É galera, pois vamos pra mais um boss, esse cara aqui me matou umas 500 vezes, muita paciência, muita paciência, verifica sempre, pelo menos pra mim, eu só tive uma oportunidade praticamente de atacar ele, já na segunda fase ele me ajudou bastante em outra oportunidade, muito cuidado na sequência dos golpes. Galera, seja bem vindo ao nosso canal, tamo junto, se inscreve aí, que vamos mostrar todos os boss do nosso querido Mio, vamos, vamos, vamos. A batalha começou, vocês estão ligados aí, eu mantive sempre a distância, muita distância dele, eu esperei ele atacar jogando essa bola de um braço e jogando o outro braço, tá? Só ataca, pelo menos pra mim funcionou assim, quando ele usar as duas bolas, usou uma, usou a segunda, aí você ataca sem dó e sem piedade. Três ataques, distanciou, usou duas bolas, pode ir pra cima e atacar, olha de novo, esse é o segredo. Ah, pra vocês ficou fácil, né? Porque pra mim, meu irmão, eu apanhei demais pra pegar essa tática aí. Aí é só manter isso aí, quando ele jogar uma bola, faz ele jogar a segunda bola, jogou um, opa, cuidado aí, se distancia porque ele pode rodar, essa rodagem dele aí tira sempre pra caramba. Jogou uma bola, aí eu dei sorte porque eu já tava atrás dele, né? Aí deu certo a gente lá cá, ó, jogou uma bola. Opa, ele não jogou a outra, viu que foi difícil pra atacar? Fica na frente dele, jogou uma bola, opa, rodou de novo, perceba que só quando ele manda as duas bolas fica bem propício pra atacar. Ó, jogou uma, opa, rodou de novo, aí eu tomei cuidado, esperei outra bola, ele acabou girando, aí me arrebentei aí. Vamos lá novamente, jogou uma, opa, jogou a outra, beleza, tá limpo, tá limpo o comando, manda a bala, peia, peia. Pronto, aí espera, galera, vocês vão ver isso demais, eu fiz demais, espero que ajude vocês também, acompanha aí. Agora chegamos à segunda parte do boss. Eu acho que é até mais simples pra falar a verdade, ele joga, ele se lança pra você, ele joga a bola ou se lança pra você. Você somente esquiva, esquiva pela lateral e ataca sem dó e sem piedade. Ele tem um ataque que é muito legal, eu acho que é até mais fácil, ele dá um rodado e um pulo, é esse aí, ó, ele acaba caindo no chão. Pronto, aí fica fácil pra você atacar sem dó e sem piedade. Cuidado com essa zona aí embaixo, tá, porque nessa zona você carrega o estamino muito baixa. Assim que você atacar, aperta R1 em alguns segundos após o último ataque pra poder liberar essa zona aí embaixo. Tá, ou então se esquiva, vai muito pra trás, não fica nessa poeira aí, maligna aí. E é isso, cara, esperar ele fazer essa rodagem, esperar o melhor momento de atacar. Ó, aí pronto, opa, aí não deu certo. Beleza, não deu certo de novo. Tá vendo que eu tô na paciência, todo mundo muito... Ah, pronto, ele deu essa girada pro cara, ataca. Ataque sem dó e sem piedade. Ele pode voltar a pegar as bolas de ferro de novo. Assim que ele pegar, espero muito certo, dá uma esquivada pra lateral. Bem tranquilo, galera. Acompanha aí. Acompanha aí. E o infeliz ficou só com um pouquinho de sangue, olha aí, ó. E eu esperando o momento certo, meu irmão. Ele ainda pode te matar a qualquer ataque, velho. Aí, eu esperando aí. Aí, beleza, atacamos e conseguimos. Ufa, esse praticamente é o segundo boss de novo. O primeiro boss eu nem vou colocar porque ele é muito simples, ele faz parte do tutorial. Mas o primeiro boss de fato do game é esse cara aí. Galera, valeu, valeu, valeu. Tamo juntos. Se você assistiu até aqui, eu acho que com certeza você vai deixar um like pra mim. Deixa um like aí, se inscreve no canal. Vamos até o final mostrar os boss tudinho. Simbora! E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal.